O que é o amor? Ainda não sei Seja o que for Tudo aquilo que eu sei Ainda não dei Levo comigo para onde for E aquilo que eu vejo Será que ninguém vê? Mas na verdade Eu nem sei porquê Nunca contei Eu acho que nunca contei Todos os dias no quarto a escrever O que eu faço enquanto tu sais Boy Diz-me lá onde é que vais Só para ficar a saber Não estás a ver o que eu sinto Estou sem ação, coração abandonado Baby, tu já sabes Baby, baby, tu já sabes Que eu sou diferente Que eu sou diferente Yeah Baby, tu já sabes Baby, baby, tu já sabes Que eu sou diferente Que eu sou diferente Yeah Yeah Estás à minha frente Eu a ler-te a mim Estás à minha frente Eu a ler-te a mim Cara de inocente Mas eu sei comente Mas eu sei comente Cara de inocente Mas eu sei comente Oi Diz-me lá onde é que vais Só para ficar a saber Não estás a ver o que eu sinto Estou sem ação, coração abandonado Baby, tu já sabes Baby, baby, tu já sabes Yoda Eu sou diferente Eu sou diferente clara de enocente Baby, tu já sabes Baby, baby, tu já sabes Que eu sou diferente Eu sou diferente Lemon donkey Vem, 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 vem